E aí A dagger of pain shoots through your head, halting your advance instantly. You hear a voice soft and calm yet laced with disappointment. Such a long journey you have undertaken. In the circus where they've killed us. In pursuit of that which you will never die. A long sad Sai reaches you from the depths of the void itself. I saw your abysmal treatment of my servant Isbail. Please test my patience no further. This is your last chance. Abandon this folly, leave and never return. I am the past. I will be the future. I am the God. You are the help of a servant. Leave my words and leave. I do not wish you harm unless you force my hand. Because my followers are many. My followers are everywhere. Your endeavors are pointless. The voice fades away and with it the pain. There is someone here. There seems to be a great pain. And they are tearing us all apart. No, don't do it. The pain is too much. It will kill me. You can't. He shudder as fresh waves of pain caused through him. Leave. Or you still have a chance. And don't touch the... He passes out mid sentence from the... Do not touch the what? No, what? Is the sword? Is the sword? Eu não estou fazendo o mesmo Eu não estou fazendo o mesmo Aparentemente eu não estou fazendo o mesmo Tá certo Stop 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 Sua face vai somente enquanto o dolor Renderá-lo sensível O homem não interessa Confia Eu não consigo lutar Eu estou muito forte Por favor Eu não consigo lutar Eu estou muito forte Por favor Eu estou com medo de ler esse chat aí Não vamos falar de Utania Vamos falar de Naruto Todo mundo assistiu Naruto Calma Calma Que isso cara Como assim? O Alien é foda Nada até acabou no bem Depois disso aí Delirio Meu querido Lord Arl Você deveria ter me disse Que você estava esperando visitantes Corre Vocês fãs Dizer para ele soltar a arma Você precisa dele vivo Tudo depende disso Isso Eu estou com medo É uma questão de perspectiva De onde eu estou Todos vocês devem morrer Tudo Depende disso Por que Kim? Por que Por que Perdoar tudo Por que você Perdoar? Eu não perdoar o ordem Eu liberarei De onde eu De onde eu Perdoar tudo Por que Eu perdoei Perdoar tudo E então Então O Deus O King Me mostrou o mundo Como poder Ele me fez uma promessa Ele me prometeu Ele me prometeu Um caminho Não emprestado Por Lucian Perdoar Para defender A defesa Ele me prometeu Um mundo Que dominou Da direita De todas as Ele me prometeu Ele me prometeu Um lugar Um lugar Ele me prometeu Ele me prometeu Por que O King Ele escolhe A maior E agora Deus Acredito Eu Acredito O final De minha Oath Sua Execução Você pode esquecer De encontrar Lucil Acredito Me Não De boa Vem As Engo Desenquer Que Sbale Seja De muita A Chega Vem Especial O O Não Não Eu tenho que começar e ele vai explodir todo mundo Eu sei que os carros selecionados, mas por que? Eu sei que os carros selecionados, mas por que? Não sei se eu já trotei uma vez para ele Ou tá? Ou tá? O que o Umballin desistir faz mesmo? Acho que não é acumulado. É o horário que deu tio, eu só queria fazer esse combate aqui hoje mano. Você deve fazer esse combate que eu estou feliz. Estou abismado com o teleporte desses malucos aí. Estou abismado. 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 Ah, é magia, velho, quem que é a magia, eu devo ter alguma flecha de knockdown pras horas desse cara aqui, velho Só pra dar um pouquinho de paz aqui pro time Aniquilação planetária, vamos ver se vai agora É triste que eu perdi a ação do bicho que ele tava com o Transfixed E assim a gente vai trabalhando O cara foi visível, né? Tem que ter um pico aí Então você aqui não O cara refletiu minha magia aí, velho Eu que sou o tanque não consigo tancar esse cara, velho Se tiver a situação que a gente se encontre Não é muito, mas acho que ajuda Não é muito, mas acho que ajuda Se a cor é tão insignificante pro tanto que eu precisaria curar A proteção de midas A proteção de midas A proteção de midas Tem que ter um o globo aqui O crito eu já usei Vou quebrar o chão então A proteção de midas O crito eu já usei eu de novo vamos a este aqui adeus maguinho chato nudo agora para você meu caro aumentar a resistência de todo mundo aqui em volta beleza eu tomei a hit que no meu próprio grito que nem dano da não preciso tirar esse machado cadê a poção? eu tenho poção com a certeza a ultima da downbreaker é da sepira está ali embaixo do chainlight e tem um cara só é bom se eu estivesse lá embaixo acertar todo mundo vamos mais ou menos super julgado não sei o que isso faz mas ok mas agora é festa no parquinho né porque o cara está sem a maldura mágica aí é só alegria sem imunidade você deveria ser sem imunidade aterrorize-se 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 eu acho que essa daqui dá certo essa imagem está meio de luz acertar quando ela quer funcionar ou não só queria puxar os caras que saem para baixo só isso sim aparentemente ele puxou sim é isso que eu queria perfeito 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 vai para a linha o cara está batendo no af por que está batendo no garante? não se batam quem vai bater em vocês sou eu vai teleportar vai para a linha vai para a linha vai para a linha vai para a linha o cara está me atacando ele está tentando tirar o frozen me batendo ai ele só me deu dano de graça ele matou ele está apavorado ele está apavorado ele está apavorado boa faltam 3 ele Butcher para a linha raça Aquele momento em que seu shadowmancer com demônio interior invoca uma sombra dele mesmo que também tem o demônio interior Terrorizado de novo, não joga Não vai ser suficiente para matar Ou para Peter ficar, pelo menos Você não tem outro teleporte, beleza infinita Acabou de usar esse skill Eu acho que o barco vai embora Ou não Para de me bater Descer O cara vai me matar Meu Deus do céu Eu estou congelado infinitamente Um turno para sempre Eu perdi todas as minhas ações, é isso mesmo E eu fui congelado instantaneamente por nada Meu Deus do céu Não é possível Deixa eu ver ele de novo, senão já viu Eu vou pegar o pé dele Eu vou pegar o pé dele Eu vou pegar o pé dele 3 teleportes e 3 turnos É o mesmo risco Não pode ser não O que eu vou fazer aqui agora que vai ajudar? Vou roubar todo mundo naturalmente Vivo de alguma forma ainda Esse crime aqui nem dano causa Eu estou tomando dano contra esse machado Não faz nem sentido Só para ele entender que ele caiu agora Parem o seu tempo aí, casco Agora muito cuidado para não fazer merdas, anjão Usa sempre que você vai matar O mago O Glider King agora está com 400 de vida Palavra de dor Caracas Meu bem amo Eu nem acredito Só tive que gastar tudo Eu também não confidei Por isso que eu abri live hoje Vou testar agora como eu vou fazer com a amiguinha aqui O Espírito te assiste Composado e dignificado Mesmo na morte Dizia que você precisa ter acesso aos restos mortais de Luciano Divino Claro que você faz Por isso que você faz, Deus do Por que você procuraria um velho Como eu? Mas o que você perguntou foi expressamente Por que o divino Luciano estava tão intenso Que sua tomba permaneceu Santo Espírito Que o divino Que o divino Ele foi criado O que foi criado Que o divino O que há mais Você está vazio com os desejos de um homem morto, você tem que acessar aquele túmulo Ninguém conhece todos os passos do caminho para Lucian, mas eu vou fazer o que eu posso para você Primeiro, você tem que passar o caminho do sangue Um amuleto, cheio de source, com o scroll de atonamento, vai deixar você ir embora Um homem chamado Saunders foi o engenheiro que desenvolve o caminho do sangue Ele trabalha como vendedor agora, aqui em Arx Diga que você fará o que for preciso e perguntar qual o próximo passo Eu posso ajudar com apenas uma A sala de morto é uma mesa de muitos livros Cinco vai te levar mais perto de seu objetivo O resto vai te levar mais perto de sua morte Cada livro é nomeado por uma virtude do divino Find os livros com os livros que chamam a palavra Power Seleque essas cinco e essas só Adeus, Deus doce A sala de echos me abençoa A gente já sabe quem é o doutor né A gente já sabe quem é o doutor né Por que não vou fazer uma limpa aqui primeiro Só para começar A próxima Indic拿ião Compeça Assim Ao Música 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 O estabelecimento aqui com certeza não está condizente com as regras de vigília sanitária. Para expulsar todo mundo ali. 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 Entendi o que aconteceu mas não vou reclamar. Respeito o navio fantasma. Aquelas piratinhas. Podia ser um navio muito menor. Já que ele só sumou na 3 casas. Podia. Mas o cara do mod foi um pouco exagerado. Vão ser um maxilinato. Vão ser um caí". Vão ser asesas. Vão ser asesas. Benção e o que você está construindo? Vão ser as asas. Vem tranquilo, vem tranquilo Vem comigo, vem comigo Vem cá, vem aqui Esse aqui tá preso Porque sempre tem o A negócio planetária em cima dela Vou ajustar esse daqui Esse cara tá longe Eu vou ajustar esse daqui Vai compensar Quais são suas resistências? Tem uma Lick Essa área tá bem baixa Então é o seguinte então Entrei aqui Puxa O que aconteceu? Eu caí do nada Entendi Nossa Parece que vou certinho Todo mundo Tchau 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 Quase E aí E aí E aí Aí sim, produção. 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 É muita gente, né? É muita gente, produção. 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 Ele vai ter que ficar mais afetando um pouco da armagem dele. Ele vai ter que ficar mais afetando. Isso é imune a Meduno? Não que parece. Mas estou tomando uma magia de retornado de você. Por algum motivo. Por algum motivo. Esse aqui cura você. Não cura a Dramalik. 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 caiu amigão, caiu e caiu bonito, solado pela luz apenas, como deveria ser o que ficou curioso Quase! Parou? Parou? Tomou? Correu! Tomou do cachorro? Vou correr agora Eu não acredito que a gente ganhou Eu não estou esperando a gente derrotar ele hoje Não tem jeito melhor de encerrar a live de hoje Para ir dormir bem do que é a melhor que seria uma cutscene no jogo Mas que infelizmente não é uma cutscene Que é entregando essa coisinha Planeta para estar aqui? A sua flauta? Uma mulher estranha, uma mulher que você agora conhece melhor que quase qualquer pessoa está olhando intensamente antes de você As mãos se tornam rígido na sua piscina Os os cabos gris brancos correm de suas olhos E aí, de repente, é claro Ela se esforça E suas esforças brancas brancas Esforças brancas 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 com a vida Ei, ei, é terminado Eu estou... 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 Eu nunca me senti melhor Olha, olha Eu quero dizer... Escute Ela vai escuridora, escutando Você sabe... Eu acho que talvez eu estava errada antes Mas eu poderia só... Eu poderia sair de ele Eu ainda posso ouvir... Um pouco Um... Deep down Como um eixo, realmente Um eixo de um risco E se eu escolher ouvir... Ela pausa, uma voz coxada E frouxe Ele se torna mais E se eu escolher não ouvir... Ela coxa a cabeça de outra maneira E se eu escolher não ouvir... Ela coxa a cabeça de outra maneira E se esforça um grande sorriso Eu não consigo realmente ouvir Eu acho que é um novo tipo de liberdade Talvez não a liberdade de ser... Deem... Ah, minha querida, você não tá no meu Spotify à toa? Por favor, finaliza a live pra mim aí. Essa é a palavra, tá? Swing and roll me, listen, I'm calling you. Tá buscando muito, boy. Bucam. É a primeira vez que eu estou chorando nessa cena aqui, né? Do you hear it, listen, do you feel it, listen, I'm calling you, listen, you do know me, listen, swing and roll me, listen, I'm calling you, listen, do you hear it, listen, do you feel it, listen, I'm calling you, listen, you do know me, listen, swing and roll me, listen, I'm calling you. Sim, sim, assim, uma recompensa final de missão faz todo sentido pra ela e, assim, o final é maravilhoso, né? Não tem nem o que dizer, velho. Esse negócio de ela finalmente poder ter a voz dela de novo é impactante pra caralho, velho, quando você lê a história dela, no caso, né? Eu amo essa música, você sabe, mas eu não tenho certeza de quem escreveu ela. Talvez foi eu, talvez foi uma das vozes, talvez um pouco de ambos. O que que você viu? É, não é, não é, eu vejo eles todos, milhares de eles, milhares de planos, milhares de demônios, milhares de souls, perdão de souls, tantos, 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 como eu era. Ela se mexe sua cabeça, os olhos fechados shut. Alguém precisa ajudar eles, alguém como nós, alguém como eu. Tchau, 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 tchau.